A fagofobia pode vir de outras causas sem ser um engasgo? Então vamos lá. Uma das causas muito comuns da pessoa ficar com a dificuldade de engolir é ter passado por um trauma. Como assim um trauma? Costuma ser um engasgo daqueles, um engasgo daqueles que é muito difícil da gente não lembrar porque a pessoa tem a impressão que vai morrer engasgada. Então é uma coisa muito comum sim que um engasgo traga, faça com que a pessoa fique com medo de engolir. Porém, não só isso. Às vezes a pessoa não lembra, tá? Não lembra. Então o que pode ter acontecido? Ela pode ter sentido, ter engasgado quando era muito bebezinha, quando era muito pequenininha. vive mostrando, não é? Os bombeiros desentalando coisas da garganta das crianças. Então pode que esse engasgo tenha acontecido muito lá atrás e a gente não lembre. O que é isso? Obrigado.